Olá, boa noite a todos. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril. Veja agora os destaques aqui no segunda edição. Crueldade em feminicídio. Homem diz que esposa sumiu, mas mentira é descoberta pela polícia. Saiba por que a família da vítima desconfiou da versão do criminoso. Tá meio estranho isso aí, como é que a guria vai dar desaparecido, cadê o celular da guria? Ninguém não atende o celular, não? Na educação particular, o choro é livre. Famílias de estudantes da rede privada querem redução nas mensalidades. Veja como negociar os pagamentos. Aulas ainda não têm data para serem retomadas no estado. Criatividade e esperança. Conheça a história de um chá de bebê sobre rodas. Carinho e proteção de gaúchos lá da região noroeste. O SBT Rio Grande segunda edição começa agora. Eu te convido. Vem com a gente. Tem emoção no final do programa, mas também tem notícia importante aqui no começo. Em mais uma transmissão pela internet, o governador Eduardo Leite anunciou hoje prazos importantes para nós gaúchos. Deixa eu chamar o Glauco Paza para explicar para a gente que datas são essas. Tem a ver com um novo modelo de controle de distanciamento social, Glauco. Boa noite. Boa noite, Shemali. Boa noite a todos. Pois é. E é uma informação que mexe com a vida de muitas e muitas famílias. Sem dúvida. Isso é feito às aulas. Na transmissão ao vivo, Shemali, nas redes sociais, ele disse que manterá a suspensão das aulas em todo o estado. Leite informou que o governo ainda está definindo se o retorno das aulas se dará ao longo do mês de maio, portanto no mês que vem, ou só em junho. Isso vale para a rede de ensino pública e para a rede privada também. O decreto atual suspende as aulas até a próxima quinta-feira, que é o dia em que o governador promete publicar um novo regramento detalhando o modelo de distanciamento social controlado. Essas novas regras vão levar em conta situações de cidades que estão com aumento dos casos da doença. É um estudo amplo. Agora vamos ouvir um pouco o que o governador falou. Lajado, Passo Fundo, a região dos vales, onde está Lajado e Passo Fundo na região norte, região planalto, são regiões em que estamos observando maior número de internações. Lá na região dos vales observamos cerca de 86, 85 ou 86% de demanda dos leitos hospitalares de UTI. Então nós estamos acompanhando esses dados e no novo distanciamento, distanciamento controlado, que vai ser anunciado até a próxima quinta-feira. Nós deveremos estabelecer já na regionalização um olhar específico para estas regiões, de acordo com os indicadores que estão sendo consolidados. Passo Fundo é a segunda cidade com mais casos confirmados e mortes no estado. 130 casos positivos e 11 mortes, realmente números que preocupam. Mas segundo o prefeito Luciano Azevedo, esses números altos são porque o município aplica mais testes. Ele deu inclusive o exemplo de ontem, quando foram aplicados 270 testes para cada 100 mil habitantes. É uma média feita aí no setor da saúde em relação aos testes do coronavírus. Isso significa, segundo ele, três vezes mais que os outros municípios. Um frigorífico de chamar ele foi interditado, a gente tem que lembrar aqui, né? E o Ministério Público do Trabalho disse que 48 funcionários estão infectados. Inclusive, quatro parentes de trabalhadores desse local já morreram. Boa parte do comércio em Passo Fundo está aberto. O governador foi criticado pelo prefeito. Ele disse que até agora ninguém entrou em contato para saber qual a real situação da região de Passo Fundo para elaborar o novo distanciamento controlado, né? Agora vamos falar ali de Lajeado, que é outra região que preocupa muito. O prefeito vai editar um novo decreto fechando boa parte do comércio e indústria entre a próxima quinta-feira e a próxima segunda-feira da outra semana, justamente em virtude desses números alarmantes e preocupantes da Covid-19, chamar ele. Tá certo, Glauco Paz. Obrigado pelas informações. Uma boa noite para ti, um bom trabalho. Até amanhã, Glauco Paz. Pois é, gente. Tomara que os prefeitos de Lajeado, especialmente Passo Fundo, consigam se entender com o governo do Estado. Esse impasse aí na área política não é positivo para nós e é preciso haver um entendimento. O governador falou, 200 e-mails o governo recebeu de entidades com sugestões para esse controle e distanciamento controlado que passa a valer a partir do dia 1º de maio, na próxima sexta-feira. Agora a gente troca de assunto. Momento de uma história real, mas uma história de barbárie, gente. Uma mulher de 27 anos, eu disse 27 anos, desapareceu no final de março. E aí a família é angustiada. O marido chegou a fazer um registro de ocorrência desse sumiço. E agora, ele, que foi até a polícia, está preso pela morte da esposa. Roger Fiúza, de 30 anos, estava foragido desde 1º de abril, quando a polícia encontrou o corpo da esposa enterrado ao lado da residência do casal em Alvorada. Acreditamos que tenha sido em razão de uma briga que ocorreu entre o casal. Esse acusado acabou ontem, após uma negociação que nós fizemos com o advogado, se entregando na delegacia da mulher de Alvorada. A Nathiele dos Santos, de 27 anos, não era vista desde 29 de março. Um dia depois, o marido chegou a registrar ocorrência pelo desaparecimento da mulher e trocou mensagens com familiares. Um parente estranhou o sumiço da jovem. Está meio estranho isso aí, como é que a guria vai dar desaparecido? Cadê o celular da guria? Ninguém não atende o celular, não entra... A guria nunca fez isso aí, de não falar com a irmã dela, está sempre falando com a irmã dela, agora está meio gozado isso aí mesmo. Roger fingiu preocupação. O homem contou que a filha, pequena do casal, perguntava pela mãe. Daí ela pergunta, eu falo que a mãe foi trabalhar. Daí o que eu posso dizer para ela, a mãe foi trabalhar. Daí ela até viu a bolsa da mãe dela lá em casa e falou, a mãe não foi trabalhar, ela esqueceu a mochila. Ela disse, não, a mãe foi trabalhar sim. Os dois estavam juntos há quatro anos. A Nathiele não tinha medida protetiva, mas já havia feito registro de violência doméstica. Agora é muito sangue frio desse suspeito, né? Tentou enganar a família, até a própria filha. Imagina, cabeça da garotinha perguntando pela mãe. E a resposta é de que a mãe foi trabalhar. Complicado, é mais um feminicídio aqui no nosso estado. E olha, atenção para o Vale dos Sinos. A morte de um empresário e político dessa região deixou os amigos da vítima intrigados. A ex-companheira, e aí mais um crime passional, ex-companheira de 34 anos, é a principal suspeita desse crime. Acompanhe. O crime aconteceu no bairro Roselândia, área rural de Novo Hamburgo. Enio Saltiel, de 64 anos, foi encontrado sem vida dentro de casa. Sob o corpo dele, estava a ex-companheira, de 34 anos, desacordada. Eu lamentei muito quando eu soube desse acontecimento trágico com ele. Ele era uma pessoa, assim, muito inteligente, uma pessoa que deixava bem claro que ele gostaria de ter uma campanha limpa. Enio foi morto com dois tiros. O corpo também tinha marcas de facadas. A ex-companheira, que não teve o nome divulgado, foi atingida por um disparo superficial na barriga. A mulher é a principal suspeita do crime e, de acordo com a polícia, tentou tirar a própria vida. Eles estavam separados há alguns meses. Tudo parece ter sido motivado por vingança. Ela não aceitava o término da relação. A arma, segundo familiares da vítima, era uma arma dele. Mas, no entanto, esse revólver não possui registro. Era uma arma fria. A mulher permanece internada no hospital municipal sob custódia. Enio foi candidato à prefeitura de Novo Hamburgo e, em 2008, deixou a vida pública para se dedicar a esta madeireira. O Enio era muito restrito quanto à vida pessoal dele, nas nossas reuniões. Então, eu muito pouco, quase nada, posso falar da vida pessoal dele. Natural de Santo Antônio da Patrulha, Enio deixa três filhos. Ele foi sepultado na segunda-feira. E aí, será que agiu sozinha? Agora está no hospital se recuperando e, ó, de bico calado, de boca fechada, fechada usando o direito constitucional de todo investigado de um crime de homicídio. Olha, pessoal, mais de uma tonelada de maconha apreendida em um caminhão na cidade de Cochilha, no norte do estado. Três traficantes acabaram presos pela Polícia Rodoviária Federal. De novo, a PRF. Nessa segunda-feira, os policiais interceptaram o caminhão em um posto de combustíveis lá de Cochilha, na ERS-135. Dentro do veículo, está aí as imagens, encontraram 1.135 quilos do entorpecente que estavam escondidos embaixo ali daquelas caixas usadas para o transporte de frutas e também verduras. Os três presos foram encaminhados à Polícia Civil, lá de Passo Fundo, no Noroeste Gaúcho. Agora eu vou falar, deixa eu até dar uma caminhada aqui no estúdio do segunda edição, para falar da novela, a novela dos 600 pila, porque não é possível que não se consiga resolver esse problema da população brasileira, especialmente a gaúcha. Quem pretendia, gente, sacar o auxílio emergencial do governo encontrou, mais uma vez, dificuldades para acessar o aplicativo. O Caixa tem. Por esse aplicativo, o usuário deve emitir um código para retirar o valor. Só que o que está acontecendo? A validade desse código é de duas horas. E aí não é suficiente para quem precisou encarar a fila. A fila de até quatro horas para chegar até o Caixa Eletrônico. Lá em Novo Hamburgo, é o Caixa de Atendimento, né? Lá em Novo Hamburgo, os clientes que chegaram às nove da manhã não foram atendidos até uma da tarde. Eu disse aqui, quatro horas de espera. E aí já quem deixou para criar o número lá na fila ali, de passo em passo, esbarrou no aplicativo indisponível. A Caixa Econômica Federal diz que as filas são na maioria de pessoas que não fazem parte do público-alvo desse atendimento e que para aumentar o atendimento, 800 agências vão abrir no próximo sábado, das oito da manhã até o meio-dia. Informação importante, no próximo sábado, dia 2, tem atendimento de pelo menos 800 agências aqui no país. Na sequência dos dias, a gente vai levantar o número de agências e o local aqui no Rio Grande do Sul. A lista dessas agências já está disponível no site da Caixa, www.caixa.gov.br. O calendário para o saque em espécie segue amanhã. Podem sacar pessoas que nasceram entre maio e também o mês de junho. Bom, gente, falando em finanças, falando em finanças, vimos há pouco aí que não há prazo para a retomada do ano letivo. Então, como é que fica o pagamento das mensalidades do ensino privado? Ah, eu sei, já tive muita dor de cabeça. Mas vale o investimento. Mais da metade das instituições está oferecendo descontos nesses valores. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa feita pelo Sindicato do Ensino Privado aqui do Estado, com 120 escolas. Uma boa dica é sentar ali, frente a frente, de máscara, para tentar negociar. Veja agora. Diante das incertezas causadas pela pandemia, controlar gastos pode fazer toda a diferença no orçamento familiar. É assim com a Emilene, que vem tentando renegociar cerca de 2 mil reais, valor equivalente ao turno regular e inverso do colégio da filha. A Manuela, de 6 anos. Ninguém mais está conseguindo receber normal a redução de salários de todos os lados. Foi o que eu falei para o diretor financeiro. Todo mundo vai ter que ceder um pouco de cada lado, né? A orientação do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul é para negociar. As famílias devem entrar em contato com as escolas para pedirem descontos ou até mesmo uma nova data para pagamento, sem juros nem multa, por causa do atraso. O Cinep também afirma que dezenas de instituições estão entrando em acordo para não perderem os alunos. O grande custo que a escola tem, 75%, é a folha de pagamento. Os professores continuam trabalhando, as aulas continuam acontecendo e os outros custos continuam acontecendo. Então, se a escola está conseguindo algum desconto para os alunos, até é em função de investimentos que ela ia fazer e vai ter que deixar. A diretora do Procon, Porto Alegre, sugere que os pais ou responsáveis peçam para que as instituições de ensino trabalhem com transparência nos números. Como a escola vai fazer quando houver a retomada das aulas presenciais? Vão ter aulas extras, vão ter aulas em sábados, no período de férias escolares. Isso é fundamental para trazer uma sensação de equidade dessa relação. Para essa família de lajeado, no Vale do Taquari, renegociar a mensalidade dos dois filhos tem sido um exercício de paciência, só que no caso deles, ainda sem sucesso. Eu acho que isso não é muito bacana, talvez seria um incentivo para que a gente continuasse mantendo os nossos compromissos, economicamente falando, mas isso não aconteceu. Tem que negociar, tem muita gente com a corda no pescoço e o Procon tem que balizar essa relação, viu gente? O Procon precisa, o Procon da sua cidade e o Procon estadual. Olha, a internet, ela vem sendo literalmente a salvação da lavoura para muita gente fazer as compras desde o início desse isolamento maluco que a gente está vivendo por conta da pandemia. No Momento Agro de hoje, a Alessandra Bergman, minha amiga, vai explicar qual o setor ligado ao agronegócio está crescendo que nem chuchu na serra. Alessandra Bergman. Eu estou me referindo aos vinhos e aos espumantes da Serra Gaúcha. Desde que começou o período de isolamento social, no início de março, algumas vinícolas apresentaram um aumento entre 15% e 30% nas vendas por internet comparado ao mesmo período do ano passado. Elas tiveram que se readaptar e se aproximar de forma diferente do consumidor, fazer uma teleentrega e também melhorar os seus sites. Isso é muito bom. Claro que não compensa a perda nas vendas diretas, principalmente em restaurantes e bares. Falando em produtos de inverno, eu quero destacar aqui o pinhão, né? Esse produto, essa semente que todo mundo gosta de assar na chapa do fogão a lenha agora no inverno. Pois é, prepara o bolso. Se você achava caro na safra passada, esta safra agora vai estar mais caro ainda. Por quê? Temos aí a vilã da história que é a estiagem e diminuiu em 40% a quantidade produzida nesta safra. Infelizmente, segundo os dados da Emater, o custo do produto vai ser entre R$ 6,00 direto com o produtor e pode chegar até R$ 18,00 no supermercado. A boa notícia é que o produto está com excelente qualidade. É contigo, Xemari. Olha aí, pessoal, aquele projeto aprovado pelos vereadores aqui de Porto Alegre, que vai ampliar a retomada parcial do comércio, tudo indica que deve ser vetado pelo prefeito. Hoje, o Nelson Marquesan Júnior falou para o SBT. Vamos ouvi-lo. No mundo inteiro, as decisões são do executivo, com um formato mais ágil, porque o vírus, a pandemia, não espera um debate inteiro político, partidário, nesse caso até eleitoral. Então, eu não gostaria de deixar como um legado para a cidade algo que nas próximas pandemias poderá gerar mortes, muitas mortes por uma dificuldade de decisão. Porto Alegre, hoje, é a única cidade do mundo que estas decisões, se tal atividade ou não deve funcionar, está na lei. É lei, diz o prefeito. Ainda hoje, aqui no 2ª edição, você vai ver uma história emocionante, uma lição de amizade e de esperança que vem lá do Noroeste gaúcho. A gente volta já, já. Voltamos ao vivo com 2ª edição para todo o nosso estado. Olha que curioso esse fenômeno inédito na Lagoa dos Patos, gente. Deixou água cristalina lá na minha querida São Lourenço do Sul. E está aí, ó, a imagem de tão clara. É possível a gente ver até o fundo da Lagoa, bem verdinha. Esse fato aconteceu por dois fatores. O primeiro é a redução do tráfego de embarcações na Lagoa devido à pandemia toda. A economia parou. Sem navios, a água não se movimenta tanto. E o outro fator é que é a estiagem. E, olha, está atingindo todo o nosso território, estiagem extrema. Estamos enfrentando, faz com que a água, entre água salgada, água do mar, na Lagoa dos Patos. Está aí, bonita a imagem. Com essa salinização, há um reflexo maior da luz nos cristais de sal da água. Um cenário paradisíaco que surgiu aí no Rio Grande do Sul. Está aí em São Lourenço do Sul, na Lagoa dos Patos. E, olha, pessoal, nós mostramos aqui quase que diariamente as várias adaptações que a pandemia trouxe para a nossa vida. Então, estamos sem poder fazer festas. Está todo mundo recolhido, datas importantes, aniversários virtuais. Mas enquanto tem carinho, será que dá para dar um jeitinho de celebrar? Tem que dar, né? Olha essa mensagem de esperança que vem lá do Noroeste Gaúcho. Um chá de bebê sobre rodas. Olha aí. O Conrado vai nascer no final de julho. E o chá de bebê era um momento muito aguardado desde janeiro, quando a família soube que era um menino. Eu já tinha pensado em tudo. Pensado em fazer o chá, a decoração. Eu tinha falado com a decoradora. Já tinha acertado o local, já tinha acertado até a música que ia ter. Até a sobrancinha que eu tinha feito. Distribuiu os convites para todo mundo já, metade de março. Com a pandemia do coronavírus, o chá de bebê não poderia mais acontecer como foi planejado. Isso como foi planejado. Porque os convidados deram um jeito para que essa fase tão importante não passasse em branco. A festa foi no drive-thru. E como a gente faz parte da saúde, estamos na linha de frente a tudo isso, a gente sabe que é importante o cancelamento, mas vimos no olhinho dela o quanto ela ficou chateada com tudo isso e o quanto era importante para ela a gente estar, todos os amigos estar juntos nesse momento do chá para a espera do Conrado. Então, dessa forma, surgiu a ideia de organizarmos uma carreata e demonstrar o quanto esse casal é especial para nós e não deixar esse momento passar em branco. Foi criado um grupo no WhatsApp, chamamos todos os amigos que abraçaram a ideia. Foi realizada, então, a carreata do Conrado. O gesto renovou a esperança da mamãe Brenda. Elas troferam alegria para esse mundo. comemoraram comigo a vida dele, que foi a maior situação do mundo. Se sentir amada, se sentir cuidada e ver que tem muitas pessoas que estão esperando o meu filho, que estão esperando essa nova vida para esse mundo. E me deram uma grande esperança de que o mundo vai ser melhor e que todos nós vamos conseguir sair dessa. Parabéns para essas gurias, parabéns para a Brenda. Muita saúde para o Conrado, para toda a família. Tomara que as palavras dela se concretizem. O mundo precisa ser melhor depois dessa pandemia. A todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.